Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Roberta Queiroz, aqui do GRAM Cursos Online, leciono as disciplinas de Direito Civil e Processo Civil, e hoje nós vamos ter uma dica especial de Direito Civil para a nossa OAB, para o nosso exame de ordem, aqui da equipe GRAM OAB. Então, doutores, um tema que é muito cobrado na prova do exame de ordem é em relação à morte da pessoa natural. Nós temos alguns tipos de morte da pessoa natural e não é morte morrida e morte matada, tá? Nós temos a morte natural da pessoa natural prevista no artigo 6º, é a que põe fim à personalidade jurídica, põe fim à pessoa natural, é caracterizada pela morte encefálica, inclusive para fins de transplante de órgãos pós-mortem, regido pela lei 9.434. Nós temos a morte presumida, já já eu volto nela. Nós temos a comoriência prevista no artigo 8º, A comoriência é a morte simultânea, é aquela morte que é levada em consideração quando não se tem como definir quem morreu primeiro para fins de direito sucessório. É uma modalidade de morte que só é pertinente para o caso de pessoas que tenham falecido nas mesmas condições de tempo, não precisa ser no mesmo lugar, mas para fins de direito sucessório. Os comorientes não são tratados como herdeiros entre si. A gente segue o bonde com a ordem de vocação hereditária normal, ignorando a existência do comoriente. E nós temos também a chamada morte civil. Não é uma morte adotada no ordenamento jurídico, é só para fins didáticos, porque a morte civil é aquela morte em que você ignora a existência da pessoa natural, mesmo estando viva. Você trata aquela pessoa como se morta fosse. Na verdade, o ordenamento jurídico brasileiro não trabalha com a morte civil, mas o direito civil tem resquícios da morte civil, que é pelo fenômeno da declaração de indignidade e a deserdação lá no campo do direito sucessório. A indignidade vai acontecer quando o herdeiro pratica atos previstos em lei, como sendo atos medíocres, atos horríveis praticados em face do autor da herança. E também o fenômeno da deserdação, que além dos casos de indignidade, abarca também casos específicos que numa outra hora, numa outra dica, eu volto com esses casos para vocês. O declarado indigno e o deserdado, ambos por decisão judicial, evidentemente, são excluídos da sucessão e tratados como se mortos fossem na sucessão daquela pessoa, ok? Aí nós temos a morte presumida. A morte presumida pode ser uma morte, aliás, é uma morte sem corpo morto, é aquela morte prevista no artigo 7º e no artigo 22 a 39 do Código Civil. A morte presumida pode ser com declaração de ausência ou sem declaração de ausência. É essa morte que eu quero te dar uma dica hoje, vamos lá. Então, olha lá, a morte presumida, que é a morte sem corpo morto, pode estar elencada em dois momentos. Morte presumida sem declaração de ausência ou morte presumida com com declaração de ausência. Sem declaração de ausência, nós temos a observância do artigo 7º do Código Civil, muito cativo de OAB e com declaração de ausência, artigo 22 a 39 do Código Civil e também 744 e seguintes do Código de Processo Civil. A morte presumida, primeiro, quem é o ausente? Ausente é aquele que sumiu do domicílio sem deixar notícia. É o cara que foi comprar pão e nunca mais voltou. Falou assim, cara, tô de saco cheio, tô puto, vou mudar e não vou falar pra ninguém e foi embora. Perceba que o ausente, onde quer que ele esteja esteja vivendo, ele é capaz, doutores? Só que ele sumiu, então vai chegar uma hora que nós vamos trabalhar com a morte dele. Isso segue o roteiro do 22 ao 39. Morte presumida sem declaração de ausência não é o cara que é ausente. Aqui eu tenho a morte presumida de quem é possivelmente morto. Nós temos duas hipóteses no artigo 7º, volta lá no material. Nossa dica é sobre o artigo 7º. Nós temos duas hipóteses, uma no inciso 1 e uma no inciso 2. No inciso 1, nós temos que a morte presumida sem declaração de ausência pode ser declarada quando for extremamente provável, provável, a morte de quem estava aí em perigo de vida. Tipo, o avião caiu em alto mar, a pessoa foi sequestrada, pagaram o resgate, a pessoa não voltou. Isso é uma morte presumida sem declaração ou decretação de ausência por probabilidade de morte. E o inciso 2, volta lá. O caso do inciso 2 é se alguém, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro para o caso do inciso 2. Perceba que esse prazo de 2 anos é só para o caso de guerra ou campanha, não é para o caso do inciso 1. Encerradas as buscas, veja, após encerradas as buscas, e quem encerra as buscas? As buscas são encerradas pela autoridade competente. Encerradas as buscas, é possível requerer ao juiz que declare a morte daquela pessoa. Então, a gente vai ter uma sentença declaratória. O juiz declara a morte. E nessa oportunidade, ele vai fixar a data provável da morte. Aí cai na UAB. Não podendo o juiz fixar a data provável da morte. Conversa, o juiz pode e até deve fixar a data provável da morte. Ok, doutores? Tranquilo? Então, cuidado com a morte presumida sem declaração de ausência. Cai muito na prova da UAB questões do tipo, houve uma catástrofe, o corpo da pessoa sumiu, é possível requerer a declaração da morte? Sim, é possível requerer a declaração da morte. A lei não fala em prazo, só fala em prazo no caso de guerra. E, encerradas as buscas, o juiz declara a morte do sujeito fixando a data provável da morte. Por que que fixa a data provável da morte? Por uma questão muito óbvia. Lá no direito sucessório, a gente tem o princípio da Saisine. Transmite-se desde já, com a abertura da sucessão, ou seja, com a ocorrência da morte, desejar, no mesmo minuto e segundo da ocorrência da morte, a posse e a propriedade dos bens do herdeiro aos, minto, dos bens do morto aos herdeiros. Então, é por isso que o juiz tem que fixar a data provável da morte. Gostou? Vem aqui pro Grão AB. Eu tô esperando você pra gente estudar um pouquinho mais de direito civil. Beijo e até a próxima.